Hoje o mercado exige um profissional muito mais qualificado, não existe mais o tirador de pedidos. Para isso, então, o corretor tem que saber escutar o seu cliente, fazer uma escuta ativa, uma escuta sincera. Meu nome é Karine Capiotti, eu sou consultora de empresas, atuo no mercado imobiliário há mais ou menos uns 15 anos. Toda a época que o plantão de vendas era aquela coisa de chão batido, uma mesinha de plástico, e o corretor era campeão de palavra cruzada. Ou seja, ele ficava no aguardo do cliente. Passei por várias fases, a fase em que o corretor de imóveis era um tirador de pedidos, até a fase de profissionalização da área. Quando começaram efetivamente os cursos técnicos, MBA, o corretor começou a ser cada vez mais exigido, o próprio perfil do profissional mudou. Hoje, o mercado exige um profissional muito mais qualificado, não existe mais o tirador de pedidos. Para isso, então, o corretor tem que saber escutar o seu cliente, fazer uma escuta ativa, uma escuta sincera. O corretor cada vez mais busque, como ferramenta de trabalho, a empatia, saber se colocar no lugar do outro, ter uma escuta ativa, uma escuta eficaz. Procurar efetivamente ser um detetive, conseguir clarificar as necessidades desse cliente, entender os desejos da família, compreendendo, então, aspectos tanto sociais, de trabalho, escola, questões mais particulares, como academias, e desejos reais. Às vezes, o desejo de compra vai muito mais do que metro quadrado, muito mais do que o sonho, tentar entender efetivamente a dor, o que move esse cliente a querer comprar o seu imóvel. O corretor do futuro, o corretor especialista, aquele profissional que efetivamente vai ser empático à dor do cliente. Ele vai conseguir trabalhar com o seu cliente em parceria, fazendo perguntas poderosas, fazendo realmente um processo investigativo, questionando, por exemplo, por que é importante o imóvel, quais são os pontos mais importantes da compra desse imóvel, qual é a urgência, a ideia de 1 a 10, ou seja, de 1 a 10, o quanto isso é importante para ti, o quanto o lazer é importante para ti, o quanto, por exemplo, esse imóvel está perto da escola dos teus filhos, ou então, o quanto de 1 a 10 é importante para ti e para a tua família, que esse imóvel tenha todos os recursos possíveis, como academia, espaço de lazer, espaço de kits para os teus filhos, onde vocês vão poder usufruir de mais tempo juntos. São perguntas bem estratégicas, que aproximam, vinculam e encaminham para um fechamento saudável. Legenda Adriana Zanotto